bom olá pessoal bem vindo eu sou o Dan Robson já sabe já deixa aquele like no vídeo se inscreve no canal vou falar um pouquinho sobre o dia que vai ser lançado o Gauss Prime, presta atenção dia 17 de janeiro agora daqui sete dias a gente vai estar aí farmando as relíquias e pegando não só o Gauss também suas armas mas pra quem quiser pôr um dinheirinho vai ter o Prime Acesso também liberado para as pessoas aí tá vai ter entre eles tem também uma Ciandana, nova Ciandana, ficou bacaninha né rapaz o Gauss ficou todo estiloso rapaz achei bonitão hein não jogou muito com o Gauss mas o que o legal do Gauss que vem que interessante que na época né quando lançou ele veio duas armas a Celtra arma muito boa e também a Karius então vai vir a versão dela Prime tanto da Karius quanto da Celta tá beleza eu uso a Celtra em praticamente para abrir relíquias é que eles sabem que ela sai dando tiro todo mundo lá e a minha Karius eu já gosto mais de jogar em mapas de mundo aberto porque ela tem um é um tiro teleguiado show de bola e também vou aproveitar aqui então dia 17 não esquece tá deixa eu te chamar você já entra no nosso clã se precisar de um clãzinho e também nossas lives a partir das oito horas né de segunda é que até até fevereiro da frente todos os dias live belezinha mas de segunda a sexta certeza tá pode se não chover muito forte também né um monte mesmo choveu demais eu parei lá virar umas nove da noite belezinha e fica aqui chamar também um alerta para você aqui ó com relação a sigma né que aquele que é nova né coisinha pela cabeça ali que acontece tá liberado aí tá por um uma farpinha só você ir lá no nosso nosso dojo ou outro dojo também vai ter uma estátua você daqui belezinha tem essa estátua aqui ó você vai falar com ela lá e troca ela pelos arcanos tudo que acontece o evento tem daqui cinco dias mas digamos que tá viajando você farmou e não deu pra você gastar as suas farpas não se preocupa que isso vai ficar mais ou menos falar umas duas ou três semanas vai ficar estátua no dojo ainda lá dá pra você trocar belezinha é uma maneira de se farmar os arcanos energizes que cai muito de preço quer ver ó vamos dar uma olhadinha nos arcanos energizes contar o valor dele agora vamos ver aqui energize pra quanto foi vamos ver tá 39 platinas isso 42 platinas tá legal tá bom hein e se for aqui ó isso aqui que é um um energize tá se for full vou pegar aqui um full dele aqui ó leve o cinco né três cinco leve o cinco barra cinco estão vendendo aqui ó por 900 platinas a tendência tá que quando terminar o evento ele fique mais caro tá eu acho né quase sempre acontece isso tá então aproveita aí não esquece pega o gárgula tá dojo vai ficar a essa atuazinha e pega o cinema que é bacaninha isso aqui ó essa cima aqui que é um novo enfeite do nosso arfame então vídeo curto tá então deixa o like no vídeo espero você aí nossas lives aí a partir de 18 horas falou gente aproveita aí 17 tamo aí farmando com você observe dojo de clã tirar dúvida jogar junto é só com nossas lives aí de segunda a sexta belezinha tá aí gente tá então tá aí né nosso galzinho ficou bonitinho rapaz eu gostei legal eu uso muito a habilidade do gauss aquela que seria não sei se é a ult dele eu não lembro que a gente pode colocar em outra fremings que é forte tá vou ver que vai vir diferença aí para nós nossa alegria belezinha gente então tá aí nosso gauss 17 e deixa o like no vídeo até mais valeu tchau deixa o like no vídeo eu tô de olho hein tô de olho ó ó ó ó tô de olho